É o Alibus Lancei o foguetão de dois escape dentro da favela Fui fazer um peão na frente da casa dela Que nunca me deu bola e hoje quer minha atenção Não dá nem pra contar nos dedos quantas vezes houve não Ah não, ah não, ah não, ah não Não me quis andando de a pé, não vai me ter de foguetão Ah não, ah não, ah não, ah não Não me quis andando de a pé, não vai me ter de foguetão Ah não, ah não, ah não, ah não Não me quis andando de a pé, não vai me ter de foguetão Ah, ah, ah Lancei um foguetão de dois escape dentro da favela Fui fazer um peão na frente da casa dela E nunca me deu bola e hoje quer minha atenção Não dá nem pra contar nos dedos quantas vezes houve não Ah não, ah não, ah não, ah não Não me quis andando de a pé, não vai me ter de foguetão Ah não, ah não, ah não, ah não Não me quis andando de a pé, não vai me ter de foguetão Ah não, ah não, ah não, ah não Não me quis andando de a pé, não vai me ter de foguetão Ah 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 Legenda Adriana Zanotto